Olha, é indescritível, assim, eu nunca imaginava, não conseguia pensar no acerto que foi a escolha e a luta do presidente Lula, a luta para que essa Copa acontecesse no Brasil. Eu não tinha noção, não tinha dimensão sobre isso. Com a preparação da Copa, com tudo que foi feito pelo Brasil, com a infraestrutura que foi garantida no Brasil, principalmente de acessibilidade, dos aeroportos, a maior divulgação que o Brasil pode ter em toda a sua história sobre o que de fato é o Brasil. Essa ocupação de estrangeiros no Brasil, para mim, é a coisa mais maravilhosa que está acontecendo, porque a mídia brasileira é uma mídia de oposição ao Brasil. Ela jamais vai dizer lá fora diferente de que no Brasil só tem crime, no Brasil só tem marginal, no Brasil só tem gente ruim. E essa Copa está mostrando o Brasil legal, o Brasil maravilhoso, bonito, o Brasil que todo mundo ama, que o mundo inteiro gostaria de ter, e um Brasil que hoje recebe investimentos, está ficando cada dia mais bonito, cada dia mais extraordinário, melhor para se viver. A gente percebe que os estrangeiros gostariam de ser brasileiros, isso é maravilhoso. O povo brasileiro está sendo amado pelo povo estrangeiro, e isso nunca aconteceu na história. Na história, a mídia brasileira sempre publicou que o povo brasileiro é um povo perigoso. Então, essa Copa está mostrando o brasileiro bom, todo o povo brasileiro, lutador, batalhador, conquistador, corajoso, que vai em frente, que avança e que quer um país cada dia melhor.